Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Rain e hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês do livro O Código do Caçador de Recompensa do Star Wars. Esse livro é do Bertrand Brasil, faz parte de uma coleção que vem o Manual do Império, o Caminho Jedi, o livro do Seas e esse, o Código do Caçador de Recompensa, e conforme os outros ele é super interessante. Ele é escrito por alguém, vários alguém, né, da guilda dos Caçadores de Recompensa, explicando como funciona pra os novos interessados em ser um Caçador de Recompensa. E ele é comentado pelo Boba Fett, pelo Jungle, pelo Bossk, por outros Caçadores de Recompensa famosos da franquia. A diagramação dele é maravilhosa, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Ele tem margem e a folha é bem grossa. Ele é lindo, lindo, lindo. Essas anotações que são feitas pelos outros personagens, é feita cada uma com uma grafia diferente, com uma tinta diferente. Tem umas ilustrações que são muito legais. E ele conta como surgiu a guilda dos Caçadores de Recompensa, conta algumas lendas, conta como que eles fazem pra usar armadura, as armas que eles usam, como eles atuam. E tem umas casas afiliadas da guilda que tem especialidades, como se eu pudesse dizer assim. Por exemplo, uma casa só de mulheres que só executa personagens masculinos. Tem outra que só caça piratas. E outra que só caça traficantes de escravos. Então é muito legal. Conta várias coisas, inventa várias coisas pra justificar algumas coisas que aparecem no filme. É muito maneiro. O Caminho Jedi é muito bom. O Livro do Sith é muito bom. O Manual do Império é muito chato. Então eu tava meio sem expectativas pra ler esse. Mas esse voltou a ser muito legal. Essas coisas de grafias e escritos manualmente nas laterais, tem em todos os livros. Conta como se isso aqui tivesse sido escrito e tivesse passado pela mão de vários personagens importantes. Nesse aqui, inclusive o Hans Follum. E eles tivessem adicionado alguns comentários manualmente. É muito bacana. Eu marquei umas páginas aqui pra mostrar pra vocês as ilustrações. Por exemplo, essa. Olha que incrível. É bem legal, bem legal. E aqui atrás, por último, né? Nós temos um apêndice. Ó, essa ilustração também é super bonita. E aqui por último nós temos um apêndice que conta sobre uma classe específica que fez inimizade com o Django. Que é o Sentinelas da Morte. Que é muito maneiro. Explica, inventa e elucida várias coisas dentro da própria história do Star Wars. Então, eu super recomendo pra quem gosta da série. É oficial do Star Wars, né? É produzido pelo Lucas Books, parece. Foi publicado em 2013, mas eu só tive como incluir ele na minha meta esse ano. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você quiser ver mais resenhas de coleções e livros temáticos, assim, de filmes e tal, você comenta aqui embaixo pra gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.